E agora levanta o pé do chão galera! E agora levanta o pé do chão, o pé do chão, o pé do chão. E agora levanta o pé do chão, o pé do chão. E agora levanta o pé do chão, o pé do chão. E agora levanta o pé do chão, o pé do chão. E agora levanta 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 o pé do chão, o pé do chão. E agora levanta 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 o pé do chão. Ai, 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 ei, erotarai pela vida A alegria Psalmequeiro de nossa samba Que é o ginôso sambar Que é o ginôso sambar Puxa aí Que é o ginôso sambar 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 O ginôso sambar Nunca imaginei que você Que fizesse de mim Uma noite só de prazer Bona luta só ter lendas Quando você me empadou No meu coração Colocando a genialção Cor Listem dos anos Do que sim e da vida CumpraOWN Cas roster igual Com o ginôso sambar Que é o ginôsohn O que existe por você O que não pode ser Por ti eu muro Eu não tenho um grito A perder tua solidão Na hora que você quiser Eu muro Todo mundo me quer Beijo por beijo Sonho por sonho Amigos por amor Paixão por paixão Eu hoje falei Beijo por beijo Sonho por sonho Amigos por amor Paixão por paixão Um beijo por beijo Sonho por sonho Amigos por amor Paixão por paixão Amigos 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 por paixão É hoje ou não? Quem acha que é hoje faz barulho? Achas que é hoje? Não, não acontece. Tem que ser outra? Tchau, tchau, tchau.